A oficina de chicotadas, a minha preocupação desde o início sempre foi que elas não pensassem que o chicote fosse um instrumento de agressão, mas um instrumento libertador, um instrumento onde elas possam se libertar e pintar de uma forma mais espontânea. O que vocês estão achando disso aqui? O que vocês acham? Está bonito? Parece uma obra-prima. Uma obra-prima? Como é que isso aqui é feito? Você vai pegar a tinta e colocar no bagulho e jogar? Só que no nosso trabalho, eu pego a tela, antes de estar assim para vender, nós vamos desconstruir, nós vamos puxar fiozinho daqui. Nós vamos puxar treze fios. No começo da oficina, a gente começa sempre com a desconstrução, que a gente desconstrói o suporte da pintura, que é a tela. Então, é muito interessante porque as crianças começam muito quietinhos, silenciosos, puxando os fiozinhos, amarrando. Agora vamos fazer o nosso chicote, pincel. E num outro momento, aquela explosão de cor, explosão de movimentos, começa aquela brincadeira dinâmica. Então, é muito interessante esses dois movimentos. A desconstrução, o silêncio, a introspecção mesmo. É exatamente isso que eu quero buscar. Esses dois momentos. Mostrar para elas que, com um material de baixo custo, é possível fazer arte. Não é necessário conhecimentos de arte, não é necessário estudar arte. É necessário realmente se propor a fazer. É necessário brincar. Então, brincando, a gente permite que a gente consiga se expandir mais. e esse é um dos objetivos. É desconstrução para depois construir uma obra, uma pintura, sem limites, sem preocupações. E aí 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 E aí